Música Sois Senhor para mim Alegria e refúgio Sois Senhor para mim Alegria e refúgio Feliz o homem que foi perdoado E cuja falta já foi encoberta Feliz o homem a quem o Senhor Não olha mais como sendo culpado Em cuja alma não há falsidade Sois Senhor para mim Alegria e refúgio Eu confessei afinal meu pecado E minha falta vos fiz conhecer Disse eu irei confessar Meu pecado E perdoaste Senhor Minha falta Sois Senhor para mim Alegria e refúgio Regozijai-vos, ó justos em Deus E nos Senhor exultai De alegria Corações retos Cantai jubilosos Corações retos Cantai jubilosos Alegria e refúgio Sois Senhor para mim Alegria e refúgio Alegria e refúgio Alegria e refúgio Alegria e refúgio